Sensoria Pública do Estado afirma que internação compulsória não resolve problema de dependentes químicos e esbarra na falta de leitos psiquiátricos. Procon fiscaliza a qualidade dos combustíveis vendidos nos postos da capital. Fóruns da liberdade e da igualdade contrapõem ideias e reforçam a imagem democrática de Porto Alegre. Justiça, ainda que tardia. Preso e exilado político, o chinês recebe de volta cidadania brasileira, caçada durante a ditadura militar. 40 anos é um longo tempo. 40 anos é um longo tempo. O Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um projeto que deve ser votado amanhã na Câmara dos Deputados, de autoria do parlamentar gaúcho Osmar Terra, prevê a internação compulsória para dependentes químicos. A proposta recebe críticas e divide opiniões. Preste atenção no que diz este psiquiatra sobre o uso do crack. Infelizmente é um achado do ponto de vista químico, porque ele é altamente gerador de prazer, sensação prazerosa, é superior à alimentação, duas a três vezes, à atividade sexual, oito a dez vezes. Por isso, o doente, ele mal acaba de fumar uma pedrinha, ele sai em busca da outra. A revelia de se alimentar, de se cuidar, de se proteger. Ele é favorável ao projeto de lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos sem ordem judicial. A proposta prevê que a decisão final passaria apenas pela avaliação médica, a pedido da família ou por um servidor público, na inexistência de parentes. A medida faz parte do Sistema Nacional de Política sobre Drogas e deve ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados. Medida extremamente necessária, essa flexibilização, para que finalmente se possa desenvolver todos os instrumentos necessários para atender os doentes, que é por onde começa o combate a qualquer epidemia. Hoje a lei estabelece somente dois tipos de internação, a voluntária e a compulsória, quando a ordem é judicial. Mas para a Defensoria Pública, a proposta de alteração não é vista com otimismo. Na prática, a avaliação é de que o Judiciário continuará sendo acionado para garantir a internação de dependentes químicos. Com essa estrutura falha que nós temos de sistema de saúde, a Justiça vai continuar sendo, digamos, acionada. E o médico que vai dizer, mas aonde que essa pessoa vai ter a desintoxicação e depois aonde que essa pessoa vai ter tratamento efetivo para tratar da sua doença mental oriunda dos abusivos de crack. Em Porto Alegre, um dos caminhos para quem precisa de tratamento são os cinco centros de atendimento especializados nesses tipos de casos. Mas a coordenadora da área de saúde mental do município acredita que a lei não vem para ajudar, já que prevê apenas a internação por 90 dias e não propõe o acompanhamento do paciente após o período. Para nós as internações compulsórias, elas são aplicadas, quando aplicadas em massa, é uma ação higienista, tem caráter moral e é uma ação que não é resolutiva, ela é paliativa, porque o usuário é interna, de forma contrária ao seu desejo, à sua vontade, e depois de um tempo sai sem um mínimo de vínculo com a rede de saúde, de atenção psicossocial, que para nós isso é que é efetivo. E a partir daí, então, pensar um plano terapêutico singular para o seu atendimento, enfim, para lidar com as questões do uso de drogas. Preços, teor de etanol, temperatura e densidade da gasolina são alguns dos elementos que o PROCON fiscaliza em ações regulares junto aos postos de combustíveis de Porto Alegre. Com interesse de amenizar os prejuízos para o cidadão, fiscais do PROCON realizam regularmente fiscalizações nos postos de combustíveis da capital. O teste é realizado para verificar se os produtos estão ou não fora das especificações. Se mediu a densidade, temperatura de todos os combustíveis ofertados e a volumetria, que é a quantidade de álcool adicionado à gasolina. Temperatura e densidade do combustível são medidos. O consumidor pode, sim, solicitar ao posto revendedor que faça o teste da proveta, que verifica o teor de etanol da gasolina. Quando solicitado, é obrigatório, conforme resolução da ANP de março de 2007. Qualquer cidadão que tem interesse em fazer análise do combustível, nós temos todo o material como a maleta, com aparelho de verificação e também termômetros, pipetas, qualquer que for o aferidor que precisar ser utilizado, a gente tem disponível em todo o nosso treino de postos. A fiscalização verifica também se há contaminação do solo, se os preços estão expostos e se a estrutura do estabelecimento segue os padrões de segurança. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor em Porto Alegre foi a mais alta do país pela segunda semana consecutiva. Na primeira prévia de abril, o IPCS na capital gaúcha apresentou variação de 1,01%, bem acima da média nacional de 0,71%. Conforme a Fundação Getúlio Vargas, as maiores pressões foram exercidas pelos grupos de alimentação e comunicação. E subiu para 123 o número de casos de dengue em Porto Alegre. Conforme balanço divulgado pela Vigilância em Saúde da capital, 43 pessoas adquiriram a doença em viagem a outros estados e 80 foram infectadas dentro da cidade. O bairro Partenon registra a maior incidência, com 44 casos confirmados. O secretário da Agricultura do Estado projeta safra recorde no Rio Grande do Sul. Segundo Fernando Mainardi, as lavouras gaúchas devem colher mais de 29 milhões de toneladas de grãos este ano. Nesta quarta-feira, o IBGE divulgou a terceira estimativa para a safra brasileira e prevê crescimento de 12% na comparação com 2012. A colheita no país deve atingir 181 milhões e 300 mil toneladas. De acordo com o levantamento, entre as principais culturas, a produção de soja deve crescer 23,2% este ano. Para a safra de arroz, a estimativa é de uma expansão de 5,1% e para o milho, 5%. O Mato Grosso lidera o ranking nacional dos maiores produtores de grãos, com participação de 23,7% do total colhido, seguido pelo Paraná, com 20,6% e Rio Grande do Sul, com 15,7%. Em Porto Alegre, desde ontem, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, participa neste momento do 26º Fórum da Liberdade, na PUC. Esta manhã, o possível candidato do PSB à presidência da República, se reuniu com empresários gaúchos e concedeu coletiva à imprensa. Eduardo Campos ressaltou ser um aliado de primeira hora do governo Dilma. Falou também sobre a importância de um diálogo entre sociedade e partidos e da nova forma de fazer política. Questionado sobre a redução da carga tributária, o governador de Pernambuco criticou o governo. É claro que nos preocupa dois anos seguidos de baixo crescimento, nos preocupa o fato de nos últimos anos os investimentos estarem baixando. A gente sabe que não vai ser só o consumo que vai segurar a retomada do crescimento econômico. E isso, para que haja investimento, é preciso que haja tranquilidade em perspectiva, ou seja, otimismo quanto ao futuro, para que a decisão chegue. Campos não confirmou a possível candidatura à presidência da República. Todos querem fazer essa discussão, não podem interditar o debate. E só porque você está questionando, você virou candidato, virou inimigo do governo? Eu acho que a gente construiu democracia para poder fazer esse tipo de coisa. Não é porque a gente está na base de um governo que deixa de dialogar com a sociedade. Porque no dia que isso ia acontecer, chegou ao arbítrio. A Justiça Federal autorizou a Santa Cruz Rodovias a continuar explorando o polo de pedágios da região até dezembro de 2013. Esta foi a sétima empresa a garantir nos tribunais o direito de manter a concessão de estradas gaúchas até o final do ano. A decisão da Corte, em caráter liminar, contraria a intenção do governo do Estado, que pretendia encerrar o contrato em 29 de maio. Veja depois do intervalo. Fóruns da liberdade e da igualdade consolidam imagem da capital gaúcha como espaço democrático para debate de ideias. O helicóptero da Receita Federal está sobrevoando as jurisdições de passo fundo, pelotas e unidades na faixa de fronteira. O cruzamento de dados aponta cerca de 500 contribuintes com indícios de irregularidades nessas regiões. A operação visa mapear imóveis e irregularidades no recolhimento de contribuições sociais e a obtenção de novas informações de contribuintes com suspeita de sonegação. Eles serão intimados e estão sujeitos ao recolhimento dos tributos acrescidos de multa. Quem ainda não foi intimado pode regularizar a situação fiscal sem a cobrança da multa. Informações podem ser obtidas pelo site da Receita Federal, o www.receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone, no telefone 146. A segurança pública foi tema hoje do Fórum da Liberdade, que acontece no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Durante os debates, a campanha de desarmamento recebeu críticas da liderança de uma organização não governamental e o prefeito de Canoas defendeu as experiências com o chamado policiamento comunitário. Entre os assuntos em discussão, políticas de segurança e redução nos índices de criminalidade do país. Jairo Jorge falou sobre as políticas que implantou no município de Canoas e deu exemplos como a polícia comunitária e os territórios de paz. No bairro Guajuviras, por exemplo, o número de homicídios caiu 63%. O policiamento comunitário é uma face do território de paz, onde tem projetos sociais, onde tem inteligência, tecnologia, mas é possível também semear para toda a cidade núcleos de policiamento comunitário. Especialista em segurança pública, Beni Barbosa é, desde 2004, presidente da ONG Movimento Viva Brasil. Ele defende a ideia que os índices de violência não diminuíram com o desarmamento e que os criminosos se sentem encorajados a cometer mais delitos. Aquele cidadão honesto, aquele normalmente senhor, uma viúva que está entregando aquela arma, para mim e para você, isso pode até ser uma mensagem de que aquela pessoa é uma pessoa pacífica, é uma pessoa pacifista. Para o criminoso, não. Para o criminoso passa a mensagem que a sociedade está se rendendo perante ele. Uma das alternativas para combater a violência urbana e tema discutido hoje no Fórum da Liberdade, o policiamento comunitário, é uma política que avança no Estado. A Secretaria da Segurança, por meio do Departamento de Ensino e Treinamento, está promovendo um curso para capacitar 37 agentes, com o objetivo de prepará-los para este tipo de atividade. O município de Caxias do Sul já conta com um projeto piloto. Novo Hamburgo vai receber, Esteio já iniciou seu trabalho, Campo Bom, Sapucaia, Cruz Alta, Bagé, Santa Cruz do Sul, Guaíba, enfim, vários municípios vão receber esse projeto, que já tem um investimento inicial, até relativamente pequeno, vamos assim dizer, pela magnitude da proposta, de 3 milhões e meio, recursos oriundos do governo do Estado, mas que ao longo do ano ainda terão novos investimentos e outros municípios também serão contemplados. O curso tem como público-alvo policiais militares e civis, bombeiros militares, guardas municipais e lideranças comunitárias. E uma aproximação maior da polícia, seja brigada militar, polícia civil, guarda municipal, para essas comunidades, que não são tão assistidas. Então isso faz com que se tenha um retorno em termos de informações, demandas e assistência. A polícia é capaz de solucionar um conflito temporariamente de segurança, mas para que aquilo tenha efetividade realmente necessária, a chegada de outras secretarias, de outras políticas sociais, para que os problemas de segurança pública sejam sanados. E o terceiro Fórum da Igualdade encerrou hoje na Câmara de Vereadores de Porto Alegre com um debate sobre o fortalecimento dos meios de comunicação públicos. O evento, realizado pela Coordenação dos Movimentos Sociais do Rio Grande do Sul, é um contraponto ao Fórum da Liberdade, reforçando a imagem da capital gaúcha como espaço democrático para o debate de ideias. Com o tema Não há liberdade sem igualdade, só não vê quem não quer? O evento, que teve início ontem à noite, é um contraponto ao Fórum da Liberdade, que começou na capital no mesmo dia. O Fórum da Igualdade é os movimentos sociais querendo emitir uma opinião. Opinião sobre os modelos, o modelo econômico, o modelo de mídia, o modelo de desenvolvimento. Portanto, a gente sabe que muitas coisas importantes aconteceram no Brasil nos últimos anos. A gente quer aprofundar esse processo, esse modelo, porque a gente tem como objetivo final uma sociedade onde todos vivam felizes. E para viver feliz, tem que ter acesso a políticas públicas, tem que ter acesso aos serviços do Estado e, portanto, o Estado tem que ter capacidade de financiar esses serviços. Hoje, o tema do Fórum da Igualdade foi a liberdade de expressão e a democratização dos veículos de comunicação. Os painelistas defenderam o fortalecimento dos meios públicos. Não existe a possibilidade de manter a concentração empresarial e ter, ao mesmo tempo, liberdade de expressão. É totalmente incompatível. Os países, civilizados e democráticos, já possuem marcos regulatórios democratizadores. Nós não estamos nos devendo isso. Isso faz com que nós mantenhamos um sistema concentrado, um sistema antidemocrático, uma herança da ditadura militar. Para este jornalista e blogueiro de São Paulo, não existe liberdade de expressão no país. O que nós temos no Brasil hoje é liberdade de alguns monopólios. Ou, como diria o grande jornalista Cláudio Abramo, a liberdade de imprensa é só a liberdade do dono. Mostrar que nós precisamos fazer uma grande luta para que mais vozes possam se firmar na sociedade brasileira. Isso significa o quê? Fortalecer o sistema público de comunicação. Fortalecer todo esse sistema comunitário de comunicação. Fortalecer o processo de blogosfera, desse uso desse novo instrumento chamado internet. Para que aí sim você tenha liberdade de expressão. Já o tratamento da mulher na mídia foi o tema abordado pela professora Jane Felipe. Para ela, os meios de comunicação continuam discriminando a figura feminina. Se você for analisar as propagandas, em geral, as mulheres são visibilizadas a partir dos seus corpos, apenas, com o ideal de beleza, com o ideal de comportamento. E isso é discriminatório e violento também. E o governador Tarso Genro participou ontem à noite da abertura do Fórum da Igualdade. Ele abordou o conceito de liberdade em suas várias manifestações. Essa liberdade de expressão, ela tem batalhas extraordinárias no espírito. As pessoas não querem somente pensar, elas querem ser o que pensa, expressar o que pensa. Então, se formaram a liberdade de expressão em palavras, e poder imprimir essas palavras e distribuir essas palavras livremente, comunicando a liberdade de pensamento com a liberdade de expressão através da imprensa. Através da liberdade de imprensa que se transforma como um elemento vital para a democratização da sociedade, das lutas que passam por dentro dessa luta pela liberdade. O Estado é a realidade da liberdade concreta. Ele passa a identificar a liberdade com a necessidade. O Estado vai recolher organizando politicamente a sociedade civil e dizendo como deve funcionar, inclusive no mercado. Veja a seguir. Chinês naturalizado brasileiro recebe de volta carteira de identidade 40 anos após ter cidadania caçada pelo regime militar. E assista também. No centro de Porto Alegre, uma feira para encher os olhos. Uma frente fria que se forma na Argentina avança em direção ao Rio Grande do Sul a partir de amanhã e deve trazer chuva ao Estado. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. Boa noite, Bruna. Olá, boa noite. O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul durante a quarta-feira. O ingresso de uma massa de ar mais quente faz com que as temperaturas se elevem. Mas as condições de chuva se mantêm apenas para o oeste e o litoral norte. Variação de nebulosidade em Porto Alegre, na região metropolitana. Máxima de 27 graus. No litoral sul, céu parcialmente nublado. O dia começa com 14 graus em Rio Grande. Em Erechim, no norte do estado, a quarta-feira vai ter algumas nuvens. Máxima de 26. Na região central, céu aberto. Os termômetros marcam 27 graus em Cachoeira do Sul. Já no oeste do estado, há chance de pancadas. A máxima chega aos 28 em São Borja. Oficializando um pedido de desculpa do estado brasileiro pelos erros cometidos no passado, o reconhecimento da nacionalidade brasileira a um exilado político encerrou hoje mais um episódio da ditadura militar. Foram muitos anos de espera em busca de uma identidade. O chinês Peter Peng, torturado e preso pela ditadura militar na década de 70, finalmente obteve hoje a vitória da cidadania. Ele recebeu da Comissão de Justiça e Direitos Humanos o documento de identidade brasileira. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não tinha... Porque eu tinha tentado muito conversar com ministros, com secretários, com comissão de anistia, comissão de direitos humanos, e eu nunca tinha tido nenhuma resposta. Então, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não estava... Digamos, me surpreendeu, de certo modo, que a Comissão de Anistia tenha agido da forma como agiu. 40 anos é um longo tempo. 40 anos é um longo tempo. Então, isso aí é... E me emociono também porque foi... É um legado que eu tenho para dar para os meus netos. Depois de quase 40 anos na espera pela nacionalidade brasileira, Peter recuperou hoje não só a cidadania, mas a esperada liberdade, um direito garantido em um país democrático. Em abril do ano passado, a Comissão de Anistia, apreciando o caso do Peter, entendeu que ele merecia, sim, a reparação, inclusive a devolução da cidadania brasileira. Ele chegou no Brasil e não tinha dois anos de idade. Então, ele é um brasileiro, sim. Eu não conheço outro caso. Não conheço outro caso. E este se reveste, sim, de um certo ineditismo. Ineditismo, não é? Esta cassação da cidadania, não é? Feita a... De forma arbitrária, ao arrepio da lei, não é? E que agora se restaura. Não conheço outro caso. Peter chegou ao Brasil com um ano de idade, em 1950. Estudou engenharia na URGS e foi líder estudantil na capital. No Rio de Janeiro, em busca do título de pós-graduado, ele foi preso pela primeira vez e permaneceu incomunicável por mais de 60 dias. Depois, foi capturado em Porto Alegre quando emprestou um cheque aos amigos, encontrado junto a militantes do Partido Comunista do Brasil. Mesmo sem provas, Peter permaneceu enclausurado. Durante este processo, teve a sua identidade retirada. Até funcionários da escola nos escondiam nas suas casas quando necessário. Então, nós temos um carinho muito especial por essas pessoas. Quando libertado, Peter obteve um passaporte britânico e foi morar nos Estados Unidos. Deixou esposa e filhos no Brasil. E até hoje, a cada 90 dias, era obrigado a deixar o país para carimbar o documento de entrada. Visivelmente emocionado, neste dia 9 de abril, Peter tornou-se brasileiro. A conquista foi prestigiada por amigos e colegas de faculdade. Um deles é Flávio Presser, que ficou preso com Peter durante vários meses. Isso também traz um aspecto muito importante, né? Quer dizer, a democracia do Brasil se consolida com isso. É como se um processo pudesse ser refeito, né? No sentido de que as pessoas que tiveram prejuízo, que foram prejudicadas, podem ter esses direitos reparados. A bibliotecária da faculdade na época também lembra com carinho dos estudantes. Eles eram muito danados. Ele não contou que eles tiraram um monte de livros da biblioteca, ó. Um verdadeiro festival de orquídeas e bromélias atrai os olhares de quem passa pelo mercado público em Porto Alegre. A mostra, que acontece até sábado, reúne uma grande diversidade de espécies. Flores das mais variadas cores e estilos, que fazem o mercado público ficar mais alegre e bonito. É lindo. Não tinha visto nada lindo ainda, como estou vendo aqui agora. São 350 variedades em exposição, distribuídas em sete bancas com plantas e produtos para o cultivo, que seu Mauro aproveitou, mesmo sendo um dos integrantes do evento. A gente compra para aumentar a variedade, aumentar, compra as novidades que aparecem. Só em Porto Alegre existem 50 colecionadores da planta. A orquídea é a maior família da botânica. São mais de 35 mil espécies e vem daí esta paixão pela diversidade. Quem não gosta de orquídea? Olha que coisa mais delicada. Não tem, né? Os cuidados com as orquídeas são bem mais fáceis do que se pensa. É uma planta que não exige grandes cuidados. Ela fica a meia sombra em ambiente externo. É uma planta que não é plantada na terra. Não pode ficar muito molhada. Tem que ser variada, né? E nem deixar secar também. Desde a sementinha, a primeira floração da planta, o tempo é de seis a oito anos. Mas depois desse período, o cultivo é fácil, fácil. A gente tem desde micro, até plantas já bem maiores a floração, como tem aqui na exposição. E a variedade que se tem, tem desde plantas que ficam sobre as árvores, as rupículas que ficam sobre pedras e as terrestres. O Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal e as rupículas que ficam sobre o Jornal do 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 Jornal.